E aí galera, sejam bem-vindos ao vídeo, hoje a gente vai aprender a tirar as marcas de gotas d'água da nossa pintura Eu comprei uma clay bar, o nome é uma massa, que promete tirar essas impurezas da tinta Então a gente vai testar, eu comprei a abrasividade média, então tem a leve, a média e a alta Eu comprei a média pra gente começar, vamos ver como é que essa massa da 3M se sai Tá rolando um sorteio aqui no canal, se você não viu o último vídeo, como remover um chiclete do seu carro Veja, tá rolando o sorteio da buzina ARC, eu tinha aqui no E30, assinei ela e vou mandar pra um de vocês Que comentar naquele outro vídeo, deixar o like e se inscrever, então fiquem ligados e boa sorte Antes de passar a massa, a gente precisa lavar o carro, ele precisa estar impecavelmente limpo Então vocês já sabem, montagem insana, fiquem ligados Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Lembrando que a gente vai usar a Clay Bar Ela vem num pequeno pacotinho assim, plastificado, como se fosse uma bomba C4 Deixa ela fininha assim E aí a gente vai tirar essas marcas de água aqui Dá pra ver ali no reflexo da luz O carro tá lotado disso, isso acontece quando chove e o carro fica no sol Se ficou muito tempo, você não vai conseguir tirar com isso aqui Vai precisar polir antes Mas vale a pena tentar tirar antes com esse aqui Se você não conseguir aí, você pensa em polir A gente vai utilizar a Clay Bar, é claro Um pouco de água com sabão Nada demais aqui dentro Só tá num bagulhinho que faz psh, psh, psh E você vai precisar de uma toalha limpa também Lembrando, se você deixar isso aqui cair no chão Esquece Joga isso fora e pega um novo Porque a chance de você riscar o seu carro assim, brutalmente, é incrível Então, deixa guardadinho num pote, tipo o meu Coloquei num tupperware normal de comida Deixei ele fechado, guardado Vamos direto com a mão na obra Então, você vai começar jogando um pouquinho de água e sabão na área que você quer O inferno Você joga um pouquinho assim e você vai ver que ele fica fazendo E aí você vai notar que uma hora fica liso Quando ficar liso quer dizer que você já tirou todas as impurezas da tinta Que são essas marcas d'água, essas impurezas E lembre-se de jogar a ave e sabão na área inteira que você tá usando a massa Senão ela vai pegar muita poeira e não vai dar lubrificação pra poder tirar melhor as impurezas Isso aqui demora, galera Demora bastantinho pra fazer Porque isso aqui é essencialmente uma lixa Bem, 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 bem fina Aí depois você seca assim E vê se saiu todas as marcas de água Se não saiu, você volta a colocar sabão E continua fazendo Vamos ver se já foi Vou colocar o flash do celular pra vocês verem melhor Aqui eu já passei Tá ficando bem melhor E aqui é onde eu não passei Entenderam a diferença? E dá um trabalho muito grande Porque demora pra sair Ó, aqui eu passei Os menores já saíram E aqui eu não passei nada Entenderam? Isso funciona tanto em vidro Quanto na tinta normal Então eu vou fazer um teste aqui pra vocês na tinta normal Lembrem de fazer sempre movimentos retos Não circulares Os movimentos circulares podem atacar a tinta de uma direção que você não quer Então você pode fazer assim E depois assim E depois assim Mas sempre de um lado pro outro Nunca circulares assim Vamos secar pra gente ter uma ideia De como é que ficou Olha a diferença Na lateral aqui Tem até uma gota na metade aqui Tá vendo? Ó Muito legal mesmo essa clay bar Mas Como eu tô dizendo pra vocês É muito, mas muito, muito, muito Trabalhoso O tempo que você faz Que você gasta pra fazer um carro inteiro desse Não vale o dinheiro galera Sinceramente Esse aqui deve custar uns 50 reais Um polimento Sai entre 300, 500 Dependendo de onde você leva Até mais barato Não vale Isso aqui 50 reais e mão de obra Nesse caso não vale É muito trabalho galera Muito trabalho mesmo E você corre o risco de não tirar tudo ainda Imagina que o meu carro acabou de chegar de polir Eu falei pra vocês no vídeo passado Talvez seja essa aqui que seja ruim Eu comprei no Mercado Livre Dizia que era da 3M Vinha com o pacotinho 3M Mas pode muito bem ser falsificado né Talvez tenha alguma marca melhor Mas essa daqui Que é a mais comum no Brasil Que elas dizem que é 3M Vem num cubinho azul Não recomendo galera Não gaste seu dinheiro com isso Mas esse é o jeito de tirar as marcas de gota d'água Sem ser esse jeito O único jeito é polindo Se a marca d'água já tá há muito tempo lá Eu recomendo que você mande direto polir Se ela acabou de aparecer Dá pra tentar isso aqui Mas é um trabalhão Fique sabendo já de cara Espero que eu tenha ajudado Espero que você tenha gostado E sempre em frente Música 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 Música